O que que foi? Eu queria você aqui amanhã cedo, que a sua pai vai receber o dinheiro dela. Eu vou para Araraquara hoje e eu volto só amanhã à tarde. É isso aí. É de novo. Sem graça que eu vou deixar. De novo. Não é possível. Melhorou? Vai lá, vai lá. Melhorou? Bate nas costas dela. Olha! Vai lá, pegada, filho. A coisa entortou para o seu lado. Sem dizer que nem Araraquara eu posso ir mais. Meu Deus, é que eu posso aguentar tudo isso? O que é isso? O que ele perdeu nessa Araraquara? Já estuporou. Já estuporou. O que será que ele perdeu lá? Ah... Ele sai de lá, chega aqui, chega aqui e tem que voltar para lá. Não é possível. É desse jeito. Não é possível. E eu vou aguentar isso? Não vou, não. É só até amanhã cedo. Não vou. Quero ver. Quero ver se você vai mais. Olha lá, olha lá. Pega o copo e não vai ficar valendo aqui. Ele fica valendo. Se eu perder de mim, você não vai mais. A bicicleta está aí. Não, mano. Mas tem ônibus. Vai de ônibus. É... É... Caramba, meu chato. Agora... Agora acabou. Você tá ficando encarnido, que Nossa Senhora. Agora acabou. Agora o que? Acabou de ir para Araraquara. Agora acabou. Agora chegou. Você ficou doido da vida porque ele estava falando e eu ia mais a vida de ele. Escapou.